A bala está contando já Nossa, tirou a teia O maluco está indo na casa Está indo na casa ou está vindo para o Fusca? Ele vai pegar o Fusca Filho da mãe vai pegar o Fusca Você ia pegar o Fusca, parceiro Você ia pegar o Fusca Eu sou o rei dos PQD Você achou mesmo que ia cair primeiro que eu e ia roubar o Fusca? É ruim Tem um carrinho aqui, pega ele aqui Já tomei um dano ali ainda, não sei como E aí E aí E aí E aí